Tá bom. Então, a tela fica como ela está agora, quer dizer, com uns na tela, e eu estou aqui, lá em cima, à direita, e para mim não tem problema. Ficamos assim? Sim? Sim. No YouTube, professor, como é diferente, cada pessoa que fala fica com somente o rosto da pessoa que fala no YouTube. Ah, sim, sim. Porque quando eu, por exemplo, desculpe a pergunta, mas quando eu falo aqui, isso vai aparecer na tela fullscreen, não? Sim. Fullscreen, isso, isso mesmo. Tem que fazer um clique sobre a, sobre a, sobre a, sobre eu lá, em cima da tela, não? Tá. O senhor, o senhor quer que, o senhor quer ver somente o senhor no seu computador, ou você quer, ou o senhor quer ver a foto dos alunos que estão na sua aula? Bom, para mim é igual. Qual é o melhor? Então, para nós, assim, está ótimo, do jeito que está. Se os alunos concordam comigo... Vamos deixar de este jeito, né? Vamos deixar de este jeito. Então, boa tarde a todos, e mais uma vez eu quero começar dizendo a minha satisfação para ter esta oportunidade e agradecer à Universidade de São Paulo pelo convite que ela me fez de apresentar a vocês. O tema da justiça espacial é um tema que eu comecei a trabalhar já há vários anos e eu continuo trabalhando sobre, vamos dizer, o encontro da geografia com a filosofia moral e política, especialmente através da obra que vou desenvolver durante este seminário, a obra do John Rawls. Mas, bom, tem uma coisa que me deixa um pouco preocupado, é o meu português, porque, como vocês podem perceber, o meu português é muito longe da perfeição. Então, eu espero que vai dar para ser atendido, mas eu sei que posso contar com a sua gentileza para me perdoar, porque, evidentemente, não é apenas o sotaque, é também que, às vezes, vai faltar uma palavra, não sei o quê, mas, bom, vamos conseguir entender tudo, eu vou fazer o possível para isso e vamos começar agora. Eu gostaria hoje apresentar o sumário geral do seminário, porque eu acho conveniente de ter uma ideia da totalidade que eu vou desenvolver, que eu vou tentar te explicar, e depois, hoje, nós poderemos estudar de uma maneira mais detalhada exatamente o que é a justiça espacial, como é que a geografia pode se fazer, pode se desenvolver com esta questão. Mas, se vocês aceitam, seria bom começar mostrando o conjunto do seminário, não apenas a aula de hoje, mas também as seguintes. Então, eu vou precisar do PowerPoint número 1, se a senhora pode mandar o PowerPoint. Vou compartilhar a tela aqui, professor, só um minutinho. Sim. Ah, tá bom. Você vê o... Você vê o PowerPoint, todo mundo vê. Não sei. Ah, tá bom assim. Bom, não, desapareceu. Tá bom assim? Ah, então. Tá, então, ok, a justiça espacial, isso é o título do curso. Vamos ver a seguinte slide. A seguinte, por favor. Tá bom. Então, na introdução geral, que eu vou fazer daqui a poucos minutos, eu vou tentar mostrar como é uma geografia que estuda o território através das ideias de justiça e injustiça espaciais. E isso eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos continuar com a seguinte. A seguinte, na segunda parte da sessão de hoje, eu vou falar da teoria da justiça de John Rawls. Então, vamos falar disso daqui a poucos minutos, eu não vou dizer muito agora, mas você vê que é uma teoria de filosofia, moral e política, que nunca fala de espaço, a palavra espaço não é no livro de John Rawls, mas, apesar de não falar do espaço, me parece que é uma teoria muito, muito proveitosa para um pensamento, uma reflexão sobre a organização do espaço. Bom, a teoria do contrato social, isso vamos ver depois. E isso vai ser hoje vejo. Mas, na slide seguinte, é o tema do Maximin. Provavelmente, tem alguns que não sabem ainda o que é o Maximin, um dos princípios de justiça do John Rawls, então, vocês vão entender melhor depois. Mas, isso, provavelmente, vamos fazer amanhã, com o Maximin e também com o tema seguinte, que é sobre a cidadania e o território político, porque, evidentemente, a justiça não é apenas a justiça distributiva, ou seja, a distribuição da renda e de todas as vantagens da vida social entre as pessoas, e também reconhecer a dignidade de cada um de nós e ver como é que esta dignidade, esta igualidade de todos tem que se manifestar na vida política, na liberdade. E, evidentemente, eu não pretendo fazer um curso de ciência política, nada disso. É só ver como é que a organização do espaço, por exemplo, a malha política de um espaço, a divisão administrativa, como tudo isso, contribui para o funcionamento satisfatório da democracia, ou, pelo contrário, como isso pode ser uma dificuldade para o funcionamento democrático. Então, estes dois temas, Maximin e cidadania, vai ser, provavelmente, para a sessão de amanhã. Depois de amanhã, vai ser o terceiro princípio de justiça do Tom Rolz, quer dizer, a correção das injustiças. A correção das injustiças é, evidentemente, um problema interessante, e o problema maior vai ser o seguinte, vai ser, como é que nós podemos atuar sobre a sociedade, tentar combater as injustiças sociais, através de uma ação, através de uma ação sobre o território. A questão sendo, o que fazer e quais são as dificuldades sobre, para o, ah, eu vejo que tem um erro, a palavra dificuldade, desculpe, e quais são as dificuldades para um tal projeto. E, finalmente, é a slide seguinte, veremos a justiça ambiental, mas isso vamos fazer bastante rapidamente para deixar toda a sessão de sexta-feira no último tema, que figura depois, na slide seguinte, é sobre as escalas geográficas e a justiça espacial. Isso é um tema muito importante, porque as tensões que podem existir e que, de fato, existem, entre o que nós chamamos a microjustícia, quer dizer, a justiça numa escala pequena, em uma cidade, em um bairro, e a macrojustícia, quer dizer, a justiça a um nível de um país, ou ainda a um nível do mundo. Então, vamos fazer tudo isso, e hoje eu vou começar, se vocês aceitam, e eu vou começar com a introdução geral, para tentar definir exatamente o que é a justiça espacial, o que é a geolética. A justiça espacial, evidentemente, não é, de maneira nenhuma, uma justiça entre os lugares, entre os territórios, e me parece que isso não teria muito sentido, dizer que tem um território que é mais justo, outro que é mais injusto, isso não é exatamente isso. Seria melhor dizer que a justiça espacial é o componente espacial da justiça social. A justiça espacial, então, é um tema socioespacial, e o encontro entre, vamos dizer, não, isso não discute, se você pode dizer, sim, sim, tudo bem, tudo bem, porque nós vamos precisar dos mapas que já figuramos, por favor, ponto número 2. Eu dizia que o encontro entre a justiça social, justiça ou injustiça social, evidentemente, e o ordenamento do território. A justiça espacial não tem um jeito dividido, pode ser a cidade, pode ser a área rural, pode ser os dois, pode ser todos os assuntos da geografia, mas com um lugar particular. Vamos dizer, uma chave para entender as organizações espaciais através do tema da justiça. Então, para entender exatamente o que é o tema da justiça espacial, vamos começar dizendo que é mais que a distribuição da justiça social num território. E vamos ver no primeiro mapa, Por exemplo, neste mapa, ok, é a renda mediana, e a mediana quer dizer que tem a metade da população que fica acima da mediana e a outra metade que fica abaixo. Mas, bom, pouco importa para o assunto que vou tentar explicar, vamos dizer que, sobre este mapa da França, quando tenho o vermelho, o vermelho escuro, a quase preto, são as regiões mais ricas, onde a renda mediana é bastante alta, e quando, no contrário, tenho o azul, o azul quase, o azul bastante escuro, são os territórios onde a população é mais pobre. Você pode reconhecer, evidentemente, nas regiões onde tem a maior riqueza, a região da capital, Paris. Você vê também, Paris e toda a região de Paris, você vê também as regiões das cidades mais importantes. Não sei se você tem na cabeça, na mente, o mapa da França, mas você vê a cidade de Lyon, você vê a cidade de Marseille, do sul, você vê Toulouse, você vê Bordeaux, e você vê também duas regiões com uma mediana bastante alta, a Alsace, perto da fronteira com a Alemanha, e mais no sul, perto de Lyon, você vê perto da fronteira com a Suíça, você vê uma região onde a riqueza é bastante alta, porque tem lá muitos trabalhadores que trabalham na Suíça, na qual os salários são muito mais altos, muito mais altos que na França, e eles moram na França, mas trabalham do outro lado da fronteira. E, no sentido contrário, você vê regiões onde tem uma mediana muito mais baixa, principalmente nas áreas rurais, mas não apenas também nas cidades menores. Será que nós podemos dizer que isso é justiça espacial? Não exatamente, porque você vê que, neste caso, você tem um dado sobre a desigualidade social e como é que esta desigualidade se distribui de um território. Mas, sobre este mapa, o território não tem realmente um papel para o assunto da pobreza ou da riqueza da sociedade. Então, é o suporte físico. Você vê como se espalha, por exemplo, a pobreza ou como se espalha a riqueza, mas podemos dizer que o território tem um papel nisso. não, na verdade, ele não tem. Então, aqui não é um problema de justiça espacial, é só a distribuição espacial de um dado social. Vejamos agora o mapa seguinte, e você vai entender melhor o que dizia. Neste mapa, é um assunto muito diferente, é a percentagem da população que fica longe de um serviço de assistência médica. Você vê, mais de 20 minutos de um serviço de assistência médica, pode ser um hospital, pode ser um serviço, outro, mas sempre assistência médica. Mais mais oscuro os departamentos, os territórios, mais alta a percentagem. Você pode ler, acima de 50, de 25 a 50, etc., até o mais claro, onde tem uma pequena porção, uma pequena percentagem da população que fica longe do serviço médico. Então, o que vale a dizer isso? Vale a dizer que isso realmente é um problema de justiça espacial, porque, neste caso, o território não é apenas os lugares onde se espalha um dado social, é um dado no qual o território é um desafio, é um componente do problema do problema da assistência médica. Então, aqui você tem o encontro entre um problema social e, realmente, a organização do espaço. Neste caso, nós temos realmente um problema que podemos chamar de justiça, ou seja, injustiça social. O que mostra este mapa é que, não, este mapa, sim, o que mostra este mapa é que, bom, as regiões onde tem uma porcentagem baixa, são as regiões perto da cidade. Você pode ver perto de Lyon, perto de Paris, no norte, e também perto de Toulouse, perto de Bordeaux e, na hora, a marítima no sul, perto do mar Mediterrâneo. No contrário, as regiões onde tem um porcentagem forte de pessoas com uma residência que fica longe do serviço de assistência médica, é o sul dos Alpes, o sul do maciço central, o maciço de montanha no centro da França e também algumas regiões entre a bacia de Paris e o leste onde você pode encontrar regiões lá, por exemplo, da Lorraine e da Champagne onde tem um porcentagem elevado. O que quer dizer isso? Para entender o que passa, pode mostrar uma olhada sobre a slide seguinte que mostra a densidade da população em 2010. O que mostra este mapa? Mas, quando tem o vermelho é densidade alta e o amarelo densidade baixa. Bom, podemos verificar que, evidentemente, mas isso todo mundo sabe, a região de Paris, a chamada Ilha de France, Ilha da França, não é uma ilha, mas o nome da região, tudo isso tem uma densidade alta. também, aqui, perto de, enfim, aqui, você vê a Oeste, você vê a região de Nantes, você vê a região de Bordeaux, no Sul, na Maritima e a região de Lyon ou também, perto da fronteira com a Alemanha, a região de Alsace. E no contraio, as regiões de baixa, a densidade, são Alpes, o Sul, das montanhas dos Alpes, ou o Sul também, das montanhas do maciço central e os planaltos entre a região Ilha da França, a Ilha da França e a região leste. E são exatamente os lugares, as regiões, os territórios onde tem a maioria as pertenções muito fortes com pessoas que moram longe de um serviço médico. Vamos voltar na slide, são anteriores, por favor. Sim, você vê que tem realmente, são realmente as regiões onde tem as pertenções mais altas. O que vale dizer isso? Você pode ver que neste mapa, a média para a França é abaixo de 5, é 4.1, não sei exatamente, e 4.3. Então, a média fica na legenda, ela fica na categoria com os percentagens mais baixos. Então, isso quer dizer que as regiões onde tem um percentagem alto, elas não têm um peso muito grande porque o número total, a quantidade de população é muito baixa. e o problema de geografia, de geografia de justiça, quero dizer, espacial, que nós podemos identificar neste caso, é a dificuldade de manter serviços públicos, aqui, serviços médicos, mas poderia ser o mesmo para, por exemplo, educação ou também para outros serviços públicos, quando a densidade demográfica é muito baixa, como é o caso aqui, nos Alpíses do Sul, por exemplo. Então, nós podemos falar de justiça espacial quando tem este encontro entre os dados sociais e os dados territoriais, por exemplo, é por isso que nós podemos dizer que é um problema socioespacial, não é só social, não é só territorial, é socioespacial, e quando o território tem um papel no sistema socioespacial e não só apenas para ser o suporte dos dados sociais. A segunda pergunta que nós temos que dizer agora é a seguinte, tem desigualidades, por exemplo, para o acesso aos serviços médicos, podemos dizer que isso é bom, ou podemos dizer que isso é ruim, ou nós não podemos dizer isso porque não seria um modo de falar de uma maneira que seja científica. Isso realmente é um problema muito grande porque isso é uma questão de legitimidade de um posicionamento geoeitico. A geoeitica então é fazer geografia com princípios éticos sobre o que nós podemos dizer do ordenamento territorial, mas tem que discutir a legitimidade de um discurso disso. No início do século passado, o sociólogo Max Weber escreveu um pequeno livro que é este, um livro não muito importante, mas não muito grande, mas importante, que se chama na edição da França em francês é o sabão e o político. Eu devo confessar que eu não sei qual é o título que foi adotado para tradução portuguesa, mas seriam o cientista e o político. E nesta obra o Max Weber dizia o seguinte, o cientista ele tem um discurso científico, evidentemente, quer dizer que ele procura ver e entender as relações que tem os vínculos e tem entre os fatos da realidade, mas ele não tem, não pode dizer mais que constatar os efeitos e os vínculos, mas ele não pode dizer isso é ruim, isso é justo, isso não é justo, isso é ótimo, e não deve ultrapassar o papel que é o seu, que é só falar de uma maneira científica. Quer dizer que ele teve sempre ficar na neutralidade. Então, eu vou confessar que ele ou não sei qual é a palavra em português ou não achar no dicionário, mas vou dizer esta palavra em francês, para ver se pode entender, em francês diz é a neutralidade axiológica. Ok, quer dizer isso, é um discurso que não toma opinião sobre, vamos dizer, sobre os princípios de justiça que poderiam ser convocados para uma fala que sai do discurso científico e que seria o discurso do político, porque o homem político ele tem que estudar as organizações, ele vê evidentemente o que ele acha bom, o que ele acha ruim, e ele tem que dizer uma, que dizer, vamos dizer, um discurso partidário, né, quando o cientista ele não pode. e num posicionamento geoético e falando da justiça espacial, nós estamos exatamente fazendo isso e a pergunta é estamos ainda num discurso científico ou nós estamos ultrapassando o que nós podemos dizer se nós queremos ficar com um discurso científico. A resposta a esta pergunta é muito difícil, porque o que o Max Weber nos diz parece razoável, mas quando você estuda uma situação geográfica, é muito difícil de ficar na neutralidade quando você vê uma cidade com bairros sofisticados, prédios luxuosos, e a poucos metros disso você vê uma favela. É difícil de ficar neutro, porque você vê isso e você tem uma intuição de justiça, você vê uma distância, uma desigualidade tão grande que você tem um sentimento forte de uma injustiça social. Evidentemente ficar neutro é isso muito difícil. Mas como fazer? Para ficar num discurso científico e integrar no discurso este sentimento de injustiça que você percebe. O método é de ultrapassar exatamente o sentimento de injustiça e de falar da injustiça de uma maneira que seja racional. E é exatamente isso que o John Holst tenta fazer. Isso vou mostrar depois. Mas nós temos que ver quais são as respostas que as várias teorias da justiça podem dizer em relação a esta necessidade de falar das desigualdades entre os homens e para nós falando da justiça espacial o encontro ou cruzamento com os estados territoriais e os estados sociais quais são as ideias básicas mais importantes de várias teorias. Você sabe que já tem vários geógrafos que trabalharam exatamente esta direção. Por exemplo, tem o Harvey e na USP vocês provavelmente já tiveram cursos da colega Fadi que conheceu muito bem a obra de Henri Lefer e que trabalhou também sobre este tema. Mas bom, na verdade se nós olhamos exatamente as teorias tem que dizer primeiro que alguns autores negam a existência mesmo do interesse da justiça, do tema da justiça. Por exemplo, tem o Hayek, talvez vocês conheçam o nome dele, economista de Viena, de Viena, ele acha que a palavra de justiça social não tem nenhum sentido e ele é contra tudo o que pode fazer. desculpe, eu vejo que já tem a slide sobre a teoria da justiça e isso vai ser depois. Mas, bom, era só para dizer quais são os autores mais importantes. Já tem autores que negam a possibilidade de falar de justiça. O Hayek acha, por exemplo, que a palavra não tem sentido nenhum. E, por exemplo, tem também o outro economista, o Milton Friedman, de Chico, ele acha também que a única responsabilidade de uma empresa é gerar lucro. Ela não tem nenhuma responsabilidade social. esta teoria faz parte deles que são chamados libertarianos, que negam a existência do tema da justiça. Para outros, não, evidentemente, mas, qual que seja a discussão entre as teorias, uns que são os comunitários, outros que são a favor do universalismo, em duas palavras, que sempre ficam em todas as teorias, as respostas, evidentemente, são diferentes, mas ficam duas perguntas que nós temos que ter na mente, no início desta reflexão sobre a justiça. A primeira pergunta é a justiça e a igualidade. Será que é necessário para ter a justiça que todos sejam iguais ou não? é necessário ou não de ter a igualidade? E se nós pensamos que é necessário, então, neste caso, é necessário também de falar de uma maneira mais detalhada e dizer, bom, igualidade de quê? Vai ser igualidade, por exemplo, das oportunidades, das chances que cada um tem que obter na vida, ou vai ser a igualidade dos resultados? E, se nós pensamos que não é necessário ter a igualidade para que haja justiça, neste caso, vai ser necessário responder a sexta pergunta, qual pode ser a medida da desigualidade para que seja mentida a justiça? Então, isso era a primeira pergunta, os vínculos entre a justiça e a igualidade. A segunda pergunta é sobre o universalismo. Vai ser necessário que a justiça tenha princípios com um valor universal, ou a justiça pode ser particular às comunidades, cada comunidade tendo os costumes próprios, e o respeito que merecem cada identidade cultural, isso pode conduzir a dizer que vai ser melhor cada comunidade escolher os seus princípios de justiça. Bom, pessoalmente, eu não concordo com isso, porque me parece muito perigoso deixar cada comunidade escolher exatamente os seus princípios de justiça, mas se eu vejo bem o argumento, por exemplo, quando você vê uma coisa que você não aprova numa comunidade, alguns vão dizer, bom, você não faz parte desta comunidade, e isso faz que para você não é permitido ter uma opinião, você não tem o direito de opinar sobre este costume, porque você não pertence a esta comunidade, o que não parece bom para você, isso pode parecer bom e justo para as pessoas da comunidade. é isso o argumento, mas pessoalmente eu acho isso uma besteira para falar francamente, porque dizer que cada comunidade tem os costumes porque ela tem razão de ter, ela tem uma história, ela tem raízes culturais que fazem que ela tenha estes princípios de justiça, isso é uma maneira de falar, de dizer duas coisas, a mesma coisa de duas maneiras diferentes, é evidente que tem razão existir estes princípios, porque senão os princípios não existiriam, mas muitas muitas vezes nestas comunidades, muitas vezes, acontece às vezes que tem coisas que vão exatamente contra os princípios universais que deveriam ser aceitos por todos, vou escolher um exemplo simples, que mostra muito bem, me parece, este problema, o problema da igualidade entre a mulher e o homem, você sabe que tem áreas culturais onde é permitido, parece normal, parece justo que a mulher seja abaixo do homem, com renda menor, com os direitos menores, enfim, tudo abaixo. Você pode aceitar que seja assim, desde que seja uma comunidade, acho que não. Então, é um exemplo que mostra, me parece, o perigo de aceitar o comunitarismo. mas, qual que seja a resposta que você tenha que dizer em frente deste problema, nós podemos lembrar que isso é importante para a geografia, porque muitas comunidades têm territórios. Pensamos, por exemplo, a comunidade dos mormões, que é o estado da UTA nos Estados Unidos e tantos outros que têm territórios próprios. Tá bom, então, eu vou acabar com esta introdução geral, eu tentei mostrar o que é exatamente um problema de justiça espacial, que é um problema sempre de justiça socioespacial, eu tentei mostrar também que é permitido ter uma fala científica, se o raciocínio que você faz em frente de uma situação é um raciocínio racional, que ultrapassa a intuição de justiça ou de injustiça, isso ultrapassa o sentimento de injustiça que você pode perceber em frente de uma situação, você tem que raciocinar, e se o raciocínio é racional, isso não prejudica o valor científico da sua fala. E finalmente eu tentei demonstrar que as duas perguntas mais importantes para todas as teorias é este problema do comunitarismo ou do valor universal dos princípios de justiça e também o problema da igualdade ou desigualidade. Então, antes de começar a exposição da teoria dos von Rolz, podemos talvez ouvir se tem perguntas ou comentários ou se ter um pequeno debate, se você se aceita. Não sei se tem perguntas ou se vale a pena. Não? Tem daquem que gostaria de falar? Não sei. Primeiro, espero que a minha fala foi entendida, apesar do meu português que é fraco. Tem perguntas se eu não consigo ver. Não sei se o colega Eduardo vê se tem comentários. que está dando para entender totalmente. Muito obrigado. Você está amável. Professor, só tem um comentário, João Henrique, ele diz, é o perigo da extrema relativização das coisas, que por vezes o objetivo é tornar relativa a própria sobrevivência humana. Acho que é sobre o comentário da relativização da justiça por comunidades ou se ela pode ser universal. Sim. A minha opinião, eu já disse, a minha opinião é que o comunitarismo é muito perigoso porque finalmente ele pode dar uma legitimidade, uma aparência de legitimidade de tudo desde que existe. Uma coisa existe, então tem razão para existir, claro, senão ele não existiria. então tem o direito de existir. Ah, tá bom, então tem por exemplo, você vê, para dizer exatamente um exemplo real, na Arábia Saudita, na Arábia Saudita em português, se não me engano, você tem regras de direito penal que são horríveis, por exemplo, houve uma mulher e ela fez ou ela não fez, mas a acusação é que ela viu um outro homem que o marido e ele teve relações sexuais com ele. Qual é o que diz o juiz? A morte. Então, você não pode aceitar isso dizendo que, bom, é um costume da região. Sim, é um costume, injusto, injusto. E no mesmo país, isso parece incrível, mas você sabe muito perfeitamente isso, provavelmente, para quem faz um roubo. Você é um ladrão, o que vai vos fazer para punição? Cortar o braço ou cortar a mão. Mas é uma loucura, você não pode aceitar isso. Então, tem muitos outros costumes, menos graves, felizmente, mas que, na minha opinião, são também inaceptáveis. Pessoalmente, mas o que eu digo aqui é uma opinião, é uma opinião, e tudo o que eu vou fazer neste seminário, não é essência exata, é opinião. Então, evidentemente, você pode ser contra esta opinião, evidentemente, e por isso que é bom ter assim um intercâmbio, mas pessoalmente, eu sou absolutamente a favor do universalismo. E é por isso que, mas isso vou mostrar depois, a filosofia do John Rolz, universalismo e raciocínio com a ração, e não com o sentimento, mas o posicionamento racional, isso me parece realmente às bases de uma teoria que eu gosto, pessoalmente, que me parece útil para entender também a organização territorial. Tem outras, eu não vejo, desculpe, mas é tão pequeno, não tem jeito para comentar, utilizar o que tem. O Rafael diz, o Rafael diz, professor, acho que a questão é encontrar uma dialética entre valores universais e culturais específicos, e dar espaço para as demandas comunitárias. Sim, você tem, provavelmente, tem razão, isso eu vou tentar explicar depois, mas nós podemos já dizer uma coisa, porque vai ser bom estudar uns assuntos várias vezes com olhares diferentes. para responder ao seu comentário, eu diria o seguinte, que deve existir uma hierarquia dos princípios de justiça. Quero dizer que as identidades culturais evidentemente têm o direito de existir, na condição de não ser contra os princípios universais, quer dizer que teria o universalismo com princípios gerais, mas muito importantes, os mais importantes, por exemplo, a igualidade entre homens e mulheres. E depois, numa escala menor, você pode encontrar costumes que sejam próprios, específicos a uma área cultural e que têm o direito de existir, se eles não vêm contra os princípios que têm um valor universal. Então, eu veria, é um pouco como, vou tomar de novo este negócio depois, numa outra sessão, mas podemos dizer isso, é um pouco como a hierarquia das normas jurídicas. O que diz a hierarquia das normas jurídicas? Diz o seguinte, tem a Constituição e depois tem as leis. Uma lei não pode contradizer a Constituição. Ela tem que se conformar aos princípios constitucionais. E abaixo das leis tem os decretos, mas os decretos não podem ser contra as leis. Então, assim, tem uma hierarquia e isso poderia ser um jeito para combinar o universalismo e o respeito às identidades das comunidades. E, além disso, eu diria também o seguinte, que o universalismo me parece ser uma prova da unidade do gênero humano. Porque se não tiver princípios que hajam um valor universal, se não sem o universalismo, então, haveria uma dúvida sobre a unidade de todos nós em termos de, vamos dizer, a unidade do gênero humano. Eu vejo a coisa assim. Mas vejo que tem outros comentários, vou tentar ler, é tão pequeno. Eu posso ler para o senhor, professor. O Robson, ele escreve, mas esses princípios universais não são fixos, certo? Eles variam ao longo do tempo. Por exemplo, questões ambientais não eram debatidas há uns 60 ou 70 anos atrás. Sim, é exato. Isso é exato, eu posso dizer outra coisa. Apesar que, na teoria de Robson, que vou tentar explicar logo depois, você vai encontrar princípios com um valor universal, seja no espaço, seja no tempo. mas é verdade que o problema, por exemplo, do meio ambiente hoje, isso não existia há dois séculos. É verdade. Agora, o princípio que você tem que respeitar a natureza, seja há dois séculos atrás, seja hoje, poderia ser um princípio universal. mas é difícil porque respeitar a natureza é o que quer dizer exatamente. É verdade que não é o mesmo numa comunidade rural, na área rural antes da revolução industrial e dois séculos após esta revolução da indústria que modificou tudo nos equilíbrios da natureza. e que eu vejo Rafael e lhe diz o que eu gostaria de dizer. Rafael, o senhor já respondeu, professor. você não sabe como eu poderia ampliar o que vejo na minha tela porque são palavras tão pequenas, as letras são... deixa eu tentar aqui, assim que está melhor. Ah, está melhor. Está melhor. Não são fixos. Tem outros comentários? Não. o senhor já respondeu. Sim, e o Rafael, sim, o Rafael... O português está ótimo? Não, é muito ruim, desculpe. Eu estou com uma vergonha, mas, bom, achei mais conveniente para você eu falar português, porque o francês seria, provavelmente, um pouco difícil para vocês, mas, bom, eu sei que fica um problema. Obrigado pela sua gentileza. Sim. Você vê outros comentários? Não sei. É... Relativo ao que o senhor falou, é isso e os demais o senhor respondeu todos. Acho que sim, a arquitetura não é outra. Por quê? O Robinson Moreira dos Santos, o que ele queria dizer para a arquitetura, eu não vejo porquê. Desculpa, com licença. Foi um momento em que o senhor estava falando um pouco a respeito de quando você vai, por exemplo, dentro de uma cidade, você consegue ver claramente a injustiça expressa através das casas, da forma como o espaço se organiza, né? Sim. Dessa forma, a arquitetura, ela explicita essa desigualdade, não existe uma neutralidade da arquitetura, tipo, nós vamos fazer as casas da forma mais funcional. Na verdade, ela comunica, ela comunica essa desigualdade, então, dessa forma, ela não é neutra, isso, inclusive, dialoga bastante com o trabalho da... Eu entendo o que você diz, eu concordo com isso, claro, claro, você tem razão, você tem razão, né? Eu ouvi... você tem... Professor, a Renata pergunta se os slides vão ser disponibilizados. depois? Após as sessões? Possivelmente, eu não vejo dificuldade para isso, né? Obrigado, professor. Eu tenho... eu tenho uma pergunta, professor. Essa discussão sobre universalidade e comunidade, é um pouco que o Amartya Sen e a Marta Nussbaum tentam fazer na ONU, organizando um pouco aqueles princípios a partir da teoria da justiça do Rawls para propor certos princípios universais, assim, né? Sim, 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 sim. Sim. É exatamente o que eu vou explicar aqui mesmo quando nós vamos começar com a teoria do Rawls, né? E... O que eu vejo lá? eles fariam algum tempo e o que mais? Eu e uma uma colega um colega que dizia outra coisa tem alguém que fala de Milton Santos e por que não sei eu o conheci quando ele morava em Paris e eu encontrei várias leis também em São Paulo o Milton Santos será muito amigo da gente eu conheço mas por que tem o nome dele nos comentários eu não vejo bem Foi o Robson também se ele quiser comentar Robson morava do Santos exato ele pode explicar porque ele fala aqui do Milton Santos não sei se ele você pode explicar melhor? Não? Ah, ele não tem não não sei não sei Professor com licença ele falou isso quando estava falando o senhor estava falando sobre os estudos que falaram eu não ouvi bem se a senhora pode falar mais devagar e repetir eu não 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 tinha ouvido Eu acredito que ele falou sobre o Milton Santos quando o senhor comentou sobre a Ana Fani que fala sobre a questão da justiça espacial aqui no Brasil eu acredito que ia ser nesse momento que ele citou o Milton Santos Eu não entendi bem o que você dizia depois Ela ela comentou que ele citou o Milton Santos quando o senhor mencionou a professora Fani Ah, sim 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 A professora Fani eu encontrei várias vezes na USP e ela conhece muito bem a obra principalmente do Henri Lefebvre para você saber disso você saber disso Professor, acho que os comentários no geral foram esses assim Tá bom Tá bom Então, neste caso nós podemos continuar você precisa de um intervalo ou podemos continuar logo talvez podemos continuar o que for melhor possível ou para mim é igual agora vou eu vou enlever minha vez porque é muito quente aqui e vamos continuar porque assim nós teremos temos a possibilidade de trocar ideias sobre a teoria do Rolls que agora eu vou tentar explicar a vocês vou precisar da luz porque já eu cozi a noite aqui eu vou eu vou Tá bom, então você vê melhor assim. Então, vou explicar a teoria do Rawls e, evidentemente, está introduzindo essa exposição sobre a teoria do Rawls é importante para nós porque toda a minha reflexão sobre a justiça espacial se baseia na obra de John Rawls. Na verdade, quando eu li o livro dele, a teoria da justiça, que é este livro que saiu dos Estados Unidos no ano de 1971 e que foi traduzido em francês em 97 e saiu em português, não sei quando. Mas, quando eu li esta obra, foi realmente uma reação forte na minha mente porque eu vi a possibilidade de utilizar esta teoria para fazer a geografia de uma maneira diferente da maneira que eu usava anteriormente. É um pouco paradoxal porque a teoria da justiça nunca fala do espaço e, apesar disso, eu vou tentar mostrar que pode ser muito útil para o raciocínio geográfico porque é uma teoria que permite, me parece, de achar uma resposta a uma pergunta que eu me fazia pessoalmente porque durante muito tempo eu diria aos meus estudantes bom, eu fazia um curso sobre o desenvolvimento então eu dizia o seguinte, eu dizia o desenvolvimento é o crescimento mais a justiça agora eu diria de uma maneira um pouco outra, um pouco diferente porque eu diria mais simplesmente é a justiça mas dizer que é o crescimento mais a justiça e mostrar que, evidentemente, vocês sabem disso o desenvolvimento é muito mais que o crescimento o qual é apenas o aumento do PIB o aumento da riqueza produzida mas sem saber o que se produz quem produz, quem trabalha, quem aproveita a produção quem tem condição de consumir e quem não tem então tudo isso que é um fato social um dado social faz o desenvolvimento é por isso que eu dizia o desenvolvimento é o crescimento mais a justiça eu dizia também o que pode parecer contraditório eu dizia também o desenvolvimento é sempre e necessariamente desigual por que desigual? porque bom nunca houve um desenvolvimento que apareceu em todos os lugares em todos os lugares aparecem no mesmo momento é evidente que o desenvolvimento vai favorecer umas pessoas e não outras vai aparecer numa cidade e não vai aparecer em outros lugares então não é somente que o desenvolvimento não vai apagar todas as desigualidades mas é que o desenvolvimento vai fazer aparecer novas desigualidades então eu dizia duas coisas muito contraditórias aparentemente o desenvolvimento é a justiça e o desenvolvimento é sempre desigual isso mostra que os vínculos entre a igualidade e a justiça e esses vínculos são muito mais complicados do que a gente poderia pensar é por isso que eu achei a teoria do John Rawls muito proveitosa para o nosso trabalho de geógrafo vou tentar mostrar isso através de vários pontos vou dizer primeiro algumas coisas sobre o posicionamento do John Rawls depois quais são os princípios de justiça da justiça os principais princípios depois vai ser o 23 as raízes filosóficas desta teoria que se acha na obra do Kant e finalmente no ponto 24 vai ser as críticas vão ser as críticas que foram feitas a teoria e a resposta possíveis mas vejamos num primeiro momento qual é exatamente o posicionamento do John Rawls no trabalho de enunciar uma teoria da justiça a teoria do John Rawls é uma teoria do contrato social esta teoria do contrato social tem outros autores muito famosos entre os quais você vai encontrar por exemplo o Jean-Jacques Rousseau você vai encontrar o Inglês Logue você vai encontrar também o próprio Emmanuel Kant o que é exatamente um contrato social é o conjunto o conjunto das regras que nós temos que observar para viver numa sociedade porque evidentemente vivendo numa sociedade cada um de nós precisa dos outros ninguém pode viver como viveu o Robinson cruzoui na ilha sozinho sem contatos humanos isso não pode ser então cada um de nós precisa dos outros mas cada um de nós é também se acha também numa concorrência com os outros tudo o que você tem eu não posso ter o que é meu não é seu então tem uma concorrência pode existir o ciúme entre as pessoas e apesar disso nós todos precisamos de viver numa sociedade somos seres sociais podemos dizer assim então o que fazer o que nós temos que fazer é estar de acordo sobre as regras quais são as regras que todo mundo tem que observar que se conformar com estas regras para que haja a paz civil e o bem-estar de cada um o problema é como enunciar exatamente estas regras porque é que é uma metodologia usada pelo Rolz que vai mostrar qual é para ele o método mais conveniente para isso porque cada opinião que nós temos sobre a organização da sociedade as vantagens e também as obrigações de cada um as opiniões que nós temos podem ser influenciados pela situação que nós temos na sociedade a sorte fez que eu pessoalmente eu nasci homem eu nasci em um país desentrovido eu morro numa cidade então e isso seria verdade para cada de vocês se eu vou enunciar regras da vida social eu vou ficar prisioneiro o prisioneiro por exemplo para dizer com a minha situação como é que eu vou fazer para ver a maneira de viver de uma mulher por exemplo eu sou homem como é que eu vou entender o modo de viver de um camponês eu vivo numa cidade eu vivo num país desenvolvido e como é num país subdesenvolvido num país pobre então tudo o que eu posso fazer vai ser muito como dizer deformer vai ser não exatamente universal se eu fico na minha papel que eu tenho na minha sociedade então a metodologia que o Rawls diz é manter uma distância entre a minha sorte a condição que é a minha e um estágio que ele chama estágio de origem quer dizer uma situação que não tem nenhuma existência física evidentemente que apenas uma situação da imaginação você imagina um estágio onde você não sabe qual seria exatamente a sua sorte o seu papel é o que o John Rawls chama a posição de origem e você coloca entre este imaginário e a sua posição na sociedade existente e na sociedade real você tem que colocar o que ele chama vela de ignorância o que quer dizer isso isso é muito importante a vela de ignorância na metodologia Rawlsiana quer dizer que você vai manter esta distância e imaginar imaginar as regras que deveriam existir numa sociedade onde você sabe que vai ter desigualidades mas você não sabe qual vai ser exatamente a sua posição porque vai ter desigualidades porque o John Rawls acha que pensar uma sociedade com uma igualidade total de todos em todas as áreas da vida isso não parece possível por quê? porque tem pessoas que são doentes e outras que têm boa saúde tem pessoas que têm talentos tem pessoas que têm uma capacidade e outras que não têm e que não têm um nível igual então cada um vai fazer a sua vida mas as desigualidades vão aparecer então ele diz assim você sabe que nesta posição de origem ele fala assim para dizer o que você tem que imaginar atrás da ignorância você vê que nesta posição de origem vai ter desigualidades mas você não sabe não sabe qual vai ser exatamente a sua posição nesta sociedade por exemplo você sabe que como em cada sociedade vai ter homens e mulher mas você não sabe eu não sei se vou nascer mulher ou se vou nascer homem você sabe que vai ter pessoas doentes e outras com uma boa saúde mas eu não sei se eu pessoalmente vou estar doente ou vou estar em boa saúde vai ter ricos vai ser pobres mas eu pessoalmente eu vou ser rico eu vou ser pobre não sei não sei vai ter pessoas com talentos musicais artísticos vou ter ou não ter eu não sei e os exemplos poderiam ser muitos outros mas é suficiente usar uns exemplos para entender o que o John Rawls quer mostrar é que na ignorância da situação que vai ser a minha o racional o racional é de dizer que a justiça é aumentar melhorar a sorte deles que tem menos e é exatamente isso não sabendo se você é rico ou pobre não seria racional dizer bom os pobres não merecem ajudando os ricos os pobres ficam pobres os ricos têm riqueza tudo bem isso poderia ser racional de pensar assim não não é porque eu não sei se vou ser rico ou pobre então se eu pessoalmente na sociedade real eu volto na vida real quer dizer que eu volto do outro lado da vela da ignorância eu estava atrás e agora vou voltar na vida real neste caso o princípio dizendo que os pobres podem ficar pobres sem ajuda nenhuma da sociedade dos ricos seria que é um princípio que é exatamente contra o meu interesse então evidentemente vai ser muito bom que por solidariedade na vida real seja conveniente cuidar dos pobres cuidar dos doentes claro mas na metodologia do Rawls vamos deixar de lado o problema da solidariedade porque é um raciocínio que deve ser racional e somente racional e depois vai ter vamos dizer a solidariedade mas para ter um princípio de justiça que seja apoiado unicamente num raciocínio racional você deve ver qual é o seu interesse o meu interesse é de dizer que a sociedade tem que aumentar melhorar a condição de eles que são pobres ou doentes todos eles que são abaixo da organização social porque possivelmente eu posso pertencer a essa categoria e isso vamos tentar mostrar com um pequeno desenho da slide seguinte você pode mostrar por favor desculpe é um desenho muito feio é realmente quase um rascunho mas espero que vai dar para entender em cima você tem dois desenhos vamos supor que é o desenho de uma sociedade onde tem duas categorias de população e no primeiro à esquerda você vê a igualidade quer dizer que todos são iguais eles recebem a mesma renda não tem ricos não tem pobres todos recebem a mesma quantia no segundo desenho sempre em cima mas à direita você vê que tem uma desigualidade porque tem uma primeira categoria da população que recebe mais que a outra você vê que neste desenho a metade que está aqui à esquerda recebe mais que a outra à direita bom mas você vê que a categoria que recebe menos nesta situação ela recebe mais que ela recebia na primeira situação de igualidade isso mostra o que isso mostra o que mostra que para a teoria raoliciana esta segunda situação é mais justa que a primeira você vê podemos exemplificar com números aqui por exemplo todo mundo recebe dois todos são iguais aqui a direita tem uma desigualidade alguns recebem cinco os outros recebem três tem uma desigualidade mas três é mais que dois então é mais justo tem que dar detalhes sobre isso porque isso muitas vezes foi entendido de uma maneira errada isso não quer dizer que a desigualidade melhora sempre a sorte dos mais pobres quando eu digo mais pobres é o uso de uma palavra muito genérica e quando você dizia enfim quando eu digo isso disculpe isso quer dizer não apenas os pobres com a renda baixa mas também as pessoas doentes as pessoas que não têm muito talentos talentos tudo isso tudo eles que são na categoria mais baixa da sociedade então o que eu dizia uma situação com desigualidade mas que é mais satisfatória que a primeira que era igualitária isso não quer dizer que a teoria raoulsiana seja sempre a favor da desigualidade porque a desigualidade não melhorar sempre a sorte das pessoas dos pobres muitas vezes isso cada um o sabe muitas vezes é exatamente o contrário a desigualidade vai tornar os pobres ainda mais pobres e isso vai ser uma injustiça o John Rawls sabe disso ele diz apenas isso que sem procurar a desigualidade esta teoria aceita a desigualidade na condição se tem e apenas se tem esta melhora de vida de bom estar para os mais pobres então você vê esta ideia é não pode como dizer isso vou tentar explicar ainda uma vez de uma maneira diferente aqui com uma diferença uma desigualidade entre as duas categorias eu dizia é mais justa que a situação anterior isso não quer dizer que é a justiça mexa porque desculpe porque eu dizia isso não quer dizer que é exatamente a justiça porque para falar exatamente de justiça seria necessário aumentar o bem-estar dos pobres o mais possível porque desde que tem assim uma desigualidade é obrigatório e aqui nós tomamos os desenhos de baixo aqui à esquerda eu coloquei uma flecha para a categoria que recebe menos o que quer dizer quer dizer que a obrigação é de aumentar o mais possível a condição o bem-estar a condição de vida dos mais pobres é um princípio muito importante na teoria de Rawls é o princípio chamado maximin quer dizer maximizar o mínimo desde que tem desigualidade evidente que alguns vão receber o mínimo mas o mínimo tem que ser o mais alto que puder é exatamente maximizar o mínimo ou a palavra maximin então aqui não posso dizer que é justo se o máximo se o maximin não é atingido e provavelmente ele não vai ser porque a justiça mesmo no sentido de Rawls não existe nunca mas tem a obrigação de aumentar o princípio do maximin mas se visar o que porque a teoria de John Rawls não diz que a teoria tem que entrar em todos os detalhes da vida de cada um porque cada um tem que ser livre e viver como ele quer então a teoria de John Rawls tem limitações voluntárias ele fala do que ele chama as estruturas básicas da sociedade qual é exatamente a distribuição da renda quais são exatamente as condições de vida de cada pessoa na sociedade de cada parceiro social mas nesta ideia de se limitar às estruturas básicas da sociedade o John Rawls faz uma distinção entre o que ele chama de bens prioritários em francês é bien premier quer dizer os bens os bens são os dados que você gostaria de ter por exemplo a saúde por exemplo uma condição de vida que seja boa uma renda que seja suficiente você não procura riqueza mesma mas você não quer a pobreza então você gostaria de ter vamos dizer uma renda razoável então tudo isso é o que ele chama os bens prioritários os mais importantes e ele distingue os bens prioritários da natureza naturais quer dizer o que recebeu no nascimento e por exemplo a saúde e também os talentos e os bens prioritários que ele chama sociais quer dizer que vem da organização da sociedade e que são por exemplo a liberdade os direitos a renda uma renda suficiente e o mais importante vale a pena insistir nisso é o que ele chama a autoestima o que se chama em francês para eles de vocês que entendemos francês que se chama l'estime de sua autoestima isso então são dados básicos para o primeiro princípio de justiça de justiça John Rawls que é da justiça distributiva quer dizer a maneira de distribuir as vantagens e de distribuir também as cargas as obrigações da vida numa sociedade é a justiça distributiva do princípio mais importante é o princípio do Maximin quer dizer a obrigação de aumentar a parte deles que tem menos vou deixar o último desenho abaixo a direta para o argumento seguinte porque você sabe que a justiça não é apenas a justiça distributiva tem também vamos voltar na slide anterior da Brasil eu dizia que a justiça distributiva é muito importante claro mas a justiça não se limita a esta justiça distributiva tem que contar também com a chamada justiça do reconhecimento o que vale a dizer isso a justiça do reconhecimento é a justiça de ver em toda pessoa uma pessoa que tem um valor de existência ele pode ser pobre ele pode ser rico ela pode ser mulher pode ser homem ela pode ser uma pessoa idosa ela pode ser uma criança mas sempre é um ser humano e sendo assim um ser humano ele tem uma dignidade de existência que existe e a valor o valor em francês se diz valor intrinsec não sei qual seria a palavra em português mas vamos dizer valor de existência valor de existência se existe também a palavra não sei que é intrínseco intrínseco que diz tá bom tá bom então você entendeu você entendeu então é a justiça do reconhecimento e na ideia de Rawls isso é tão importante que vem numa maneira prioritaria antes mesmo do princípio do máximo você tem que reconhecer a dignidade de cada um por ser um ser humano com uma capacidade racional de um entendimento racional e por isso que seria perigoso de deixar uma distância excessiva entre os pobres e os ricos por quê? porque seria difícil para quem é muito rico de ver numa pessoa pobre uma pessoa que vale o mesmo que ele seria difícil também de respeitar exatamente a democracia que é a consequência da igualdade de valor intrisseca de todos porque nos tem prioritários tem eu dizia a liberdade os direitos e não apenas a renda e isso faz que se todos somos iguais em dignidade nós temos também os mesmos direitos na sociedade e isso quer dizer que o único modo de governo que seja justo é a democracia mas se tem uma diferença muito grande entre eles que têm e eles que não têm bom os ricos que têm a riqueza eles vão controlar os meios de informação eles vão controlar os jornais eles vão controlar a televisão e vocês entendem o que eu estou dizendo e isso vai prejudicar o funcionamento da democracia porque eles vão ter o poder de influenciar os votos então neste caso é necessário diminuir e a flecha que eu coloquei lá no último desenho de diminuir a parte deles que têm uma riqueza excessiva então é o fato é uma obrigação de minimizar ou diminuir minimizar a parte deles que têm mais que têm o máximo então você vê já nós temos falado do princípio do maximin maximin obrigação de aumentar a parte deles que são na categoria mais baixa da sociedade agora nós chegamos a um princípio que é complementar é o princípio do minimax é o fato de diminuir a parte de riqueza deles que têm uma riqueza excessiva e isso mostra que entre a justiça do reconhecimento e a justiça distributiva têm relações têm vínculos para a análise é necessário distinguir as duas justiças mas na realidade estas duas justiças têm ligações muito fortes elas têm vínculos porque se todos são iguais em dignidade então por que deixar os pobres numa situação de miséria se eles têm uma dignidade eles merecem de viver de uma maneira digna então eles têm direito na justiça distributiva então você vê que a justiça do reconhecimento que é o segundo princípio do John Rolse diz que todo mundo tem direito à cidadania tudo porque todo mundo tem um valor de existência e esta igualidade isso faz obrigação de deixar uma igualidade das oportunidades igualidades das chances as chances existem a palavra em português não sei por exemplo a mesma oportunidade uma igualidade na qualidade da educação todo mundo tem esta me faltou uma palavra não vou dizer de uma outra maneira todos sendo iguais em termos de dignidade de todos os seres humanos todos devem ter um direito a uma educação boa de maneira que haja uma igualidade das oportunidades para dirigir a sua vida isso mostra claramente para mim não sei se este é claro na minha fala isso mostra que dizer como alguns dizem que a teoria de John Rawls é uma teoria da justiça na de igualidade é uma visão muito parcial da teoria de John Rawls a terra de John Rawls é mais um encontro entre a justiça da igualidade em termos de dignidade de pessoas e a possibilidade das desiguais desde que tenho o Maximin para a justiça distributiva como eu vou tentar dizer mais tarde porque este tema nós teremos que estudar muitas vezes durante nossas reuniões isso poderia parecer uma utopia porque a desigualidade justa parece um paradoxo pode parecer um oxímore em francês oxímore existe a palavra se não me engano juntar duas palavras que parecem contraditórias como por exemplo o claro escuro escuro dos pintores então uma justiça que aceita a desigualidade isso parece contraditório mas não é se tem o Maximin agora como dizer que o Maximin existe provavelmente a desigualidade no mundo real é sempre é quase sempre uma injustiça mas a desigualidade não é uma injustiça vamos dizer por necessidade lógica se houver o Maximin então nós estamos numa situação justa na realidade como eu dizia mas bom desculpe mais uma coisa que vou também ter que repetir depois nas outras reuniões mas eu dizia a teoria da justiça pode parecer uma utopia mas eu diria uma utopia muito útil porque é uma utopia que mostra para onde ter que se aproximar é por isso que a utopia é uma palavra que não deve ser usada de uma maneira negativa na minha fala agora é verdade que no mundo real as desigualidades são injustiças desde que não tem o Maximin então neste caso o que fazer tem que consertar tem que modificar tem que combater a injustiça que existe sem o Maximin e é o princípio de reparo que exige o terceiro princípio principal da teoria raoulsiana a obrigação de combater as injustiças e como fazer eu vou explicar isso melhor na sessão de amanhã mas numa apresentação geral da teoria de Rawls é só dizer que a discriminação positiva faz mais para eles que tem menos que vai ser o jeito para combater a injustiça então nós temos três princípios são os três princípios que vamos depois amanhã e depois de amanhã vou lembrar que o sumário geral do nosso seminário você pode mostrar o slide seguinte por favor nós teremos que estudar o maximin e depois nós teremos você pode ficar com esta slide nós teremos que estudar a justiça com a cidadania e nós teremos que estudar também o princípio de reparo e nos outras sessões eu vou tentar demonstrar qual é o uso que nós podemos fazer destes princípios na análise dos territórios ou seja na geografia para que serve a teoria do Rawls na minha opinião para fazer geografia vai ser a geografia da justiça ou melhor da injustiça desde que a justiça não existe no mundo real mas nós teremos que fazer isso e também eu vou tentar demonstrar como é que a organização dos espaços dos territórios que mostram o Maximin como eles tiveram condição de aparecer qual é a génese vamos dizer deste ordenamento territorial antes de ver isso porque isso nós veremos amanhã e depois de amanhã são duas coisas dois pontos que eu gostaria de desenvolver em poucas palavras antes de abrir a conversa entre nós o ponto seguinte é de lembrar as raízes filosóficas da teoria Rawlsiana as raízes filosóficas se acham na filosofia de Immanuel Kant o filósofo o filósofo alemã que muitos de vocês provavelmente conhecem um filósofo das mais importantes da história da filosofia e ele enunciou princípios de moral de justiça na obra chamada Os fundamentos da metafísica dos costumis não sei se a tradução portugues é exatamente essa em francês o livro se chama os fundamentos da metafísica das moças e são reflexões que se acham também na segunda crítica de Immanuel Kant a crítica da razão prática quais são estes princípios de Immanuel Kant que vale a pena lembrar para fazer a comparação com os princípios raúlcianos o primeiro princípio de Kant é o seguinte vou dizer você tem que atuar sempre de uma maneira que o princípio da sua ação possa ser um princípio geral um princípio universal da natureza então é o princípio do universalismo os princípios têm que ter um valor universal é exatamente o que diz o John Rawls e por que da teoria de John Rawls os princípios são com um valor universal e por que são princípios que foram anunciados com um raciocínio racional e somente racional não tem sentimento não tem intuição é a razão e a razão todo mundo tem cada pessoa do gênero humano tem a razão então o homem racional que se acha em todos os continentes em todas as civilizações o homem racional pode enunciar princípios que hajam um valor universal e tem um encontro evidente entre o John Rawls e o Kant ou para dizer melhor tem uma errança uma errança de Kant deste ponto de vista o John Rawls pode ser chamado herdeiro do princípio kantiano isso é o primeiro princípio de Kant o segundo princípio de Kant é o seguinte você tem que atuar sempre de uma maneira que o princípio de sua ação você vê que o início do princípio é exatamente o mesmo que o primeiro mas depois tem uma coisa a mais que o princípio da sua ação possa ser dito por sua vontade um princípio universal é o princípio da autonomia da vontade o que quer dizer quer dizer que o princípio da justiça não vem de uma autoridade transcendente que alguns falam chamam Deus nada disso não é um princípio que você recebe de uma autoridade que não seja vossa é vossa razão que permite que você pode enunciar princípios de justiça porque você é um ser racional então você vê se a minha fala é correta você pode ver que tem uma ligação vamos dizer uma ligação entre o fato do princípio ser racional e o fato do princípio ser universal mas o princípio da autonomia da vontade que vem de Kant isso é exatamente coerente com a metodologia de John Rawls para enunciar os princípios de justiça e o terceiro princípio de Kant vou dizer agora é o seguinte você tem que atuar considerando sempre o outro como um fim e de si e nunca como apenas um meio ou uma ferramenta porque isso porque cada um tem uma dignidade enquanto ser racional que é então você não pode empregar um como se fosse uma ferramenta você tem que vê-lo como um fim em si um fim que tenha um valor de existência e isso é exatamente o que também o Rawls dizia quando ele falava da igualidade de todos porque todos são seres racionais e desta afirmação vamos dizer desta constatação da igualidade de todos enquanto seres racionais vem a ideia da democracia da liberdade de cada um da igualidade das oportunidades desculpe-vos eu falo demais mas vou continuar por poucos minutos dizendo finalmente como anunciais no início da minha fala quais foram as críticas feitas à teoria Rawlsiana e quais são alguns de vocês eles gostariam um intervalo como vocês quiserem podemos fazer um intervalo vamos dizer de 15 minutos para não mais porque eu gostaria de dizer quais são as críticas feitas à críticas e também ter com vocês um tempo para trocar ideias mas eu vejo que tem vários de vocês que gostariam eu estou lendo se eu acho bom para você descansar bom então vamos fazer um intervalo vamos dizer de 10-15 minutos do máximo e depois eu continuo a minha fala e assim teremos mais ou menos para trocar ideias tá bom? Obrigada professor eu que sugeri fazer um intervalo para o senhor descansar um pouquinho e para os alunos só beberem uma água irem até o banheiro tá bom? Obrigada nada gente eu vou ver a lista eu acho que eu tinha finalizado eu vou liberar ela para vocês só um minutinho perdi todas as mensagens anteriores você pode reenviar você pode reenviar por favor? as mensagens anteriores? não ah não o link acabei de enviar obrigado brigadão imagina obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto